Olá, internauta! Meu nome é Thalita Requene e trago aqui o que é notícia hoje na Rede Claré de Comunicação. O fim de semana começa violento na região. Em Rio Claro, um homem foi baleado e morto dentro da própria casa na manhã desse sábado. O homicídio foi no Jardim Novo 1. A vítima cumpria a prisão domiciliar. Em nossos telejornais, você vê o andamento da segunda etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite e a paralisia infantil. A vacina está sendo aplicada hoje em todos os postos de saúde do estado. E todas as crianças menores de 5 anos devem ser imunizadas. E com o fim de semana, hoje tem esporte na região. Pela Copa Paulista, entram em campo hoje Velo Clube de Rio Claro, União São João e União Barbarense. A Inter de Limeira e o 15 de Piracicaba têm folga agora. Jogam apenas na quarta-feira. Outras notícias você encontra nos links ao lado. É o jornalismo da Rede Claré sempre perto de você.